Música Parlamentares receberam técnicos da Prefeitura e o Procurador-Geral do Município, Fernando dos Santos de Onísio, em discussão dos projetos de lei encaminhados pelo Executivo, que estabelecem modificações na cobrança do IPTU. Entre os beneficiados estariam proprietários de terrenos e de galpões. A Prefeitura constatou que, em alguns casos, o valor venal dos imóveis precisa ser revisto e, com isso, os contribuintes receberiam um desconto de 10%. O outro projeto é uma extensão do Concilia Rio, um mutirão que ofereceu descontos para os devedores e, em 12 dias, promoveu acordos com mais de 40 mil pessoas. O valor negociado foi de quase 2 bilhões de reais. A ideia é dar uma nova oportunidade aos contribuintes que interromperam parcelamentos que são alvo de ações na Justiça. Os descontos seriam os mesmos. 60% sobre os juros para quem renegociar as dívidas à vista e 40% para quem optar por fazer o pagamento a prazo. Em tempos de crise, o Concilia Rio é uma oportunidade para a Prefeitura aumentar a arrecadação, para desafogar a Justiça e para dar uma nova chance aos devedores. Todos os vereadores presentes puderam tirar suas dúvidas e eu tenho certeza que é um projeto que vai ao encontro do que a população precisa. Negociar a dívida, sobretudo, dos pequenos contribuintes que encontram-se hoje na cidade do Rio de Janeiro com problemas, com dificuldade de acertar sua vida. Esse projeto vem facilitar essa negociação com a Prefeitura. Agora os projetos seguem para apreciação da Comissão de Justiça e Redação. E para serem aprovados, precisam passar por uma votação no plenário. Esses dois projetos são importantes para o povo, são projetos que mexem no bolso do povo benignamente, diminuindo, facilitando para a população pagar. Uma vez que as cargas tributárias no nosso país e também no nosso município, não somente são muito pesadas, mas às vezes muito difíceis. Mesmo a pessoa querendo, com toda a boa intenção que tenha de pagar, às vezes ela não consegue. Legenda Adriana Zanotto